Fala rapaziada da Matilha, Monte de Soares, Jorginho, Tiagão Sambu, estão na área, simbora pra mais um vídeo, chega logo metralhando seu like agora no início, pra você não esquecer de dar aquela moral pra nós rapaziada, carimba logo o like agora, é só clicar no joinha pra dar aquela moral, e você que ainda não é inscrito já se inscreva. Embarque na locomotiva, Monte de Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil, estamos aqui com o Tiagão Sambu Rio, o rei dos merles, quer coloração, chama Tiagão, tem filhote lá Tiagão disponível? Tem lá, tem filhote macho, fêmea, grineiro aqui, merle. Tem que dar um pulo lá pra qualquer hora a gente filmar, né Tiago? Dá um pulo lá pra gente fazer um vídeo lá pra gente filmar, é, tem o que? Fala aí. Macho trilila que merle tem? Tem. Macho trilila que merle tem? Tem macho trilila que merle tem? Tem, ei, ei, fêmea trilila que merle tem, tudo é o patrão. Tem a fêmea trilila que merle, né? Tem a fêmea trilila que merle, né? Neto do Choke, e tem uma filha do triboi, qual cor? Um filho, né? Black merle. Um filho do triboi, um black merle, com a Katrina, top, top, top. O resto já foi tudo embora. Tem um outro lá, mas ainda tô vendo, só que eu vou vender. Ei, ei, ei. Trishô com o merle, irmão do... Trishô com o merle. Irmão do meu. Ah, tá. Irmão do Liu King. Do Liu King, é. Ei, 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 ei. Liu King você ia ficar, né Tiago? Liberou porque era pra mim, não foi? Então vamos lá, vamos mostrar, Tiago. Olha a máquina Nuri aí. E vamos mostrar o molecão topan. Molecão novo ainda. Tá grande, né? Tá achando o que dele, Tiago? Ele é bonito, tá novo, né? Topan, é Nuri, é o patrón. Tudo que vem de coloração top aqui, vem de samburri, rapaziada. Ele vai ser o que, que solou, Tiago? Ele vai ser sinistro, né? Ele é novinho, já tá quase o tamanho dela, ele vai passar ela fácil e vai ficar muito mais forte. E Nego não tem noção do que é a Nuri, né? Tá. O tamanho dessa cadela, rapaziada. Cadela gigantesca, filho. Sempre que a pessoa vê assim no vídeo e já acha forte, pessoalmente é muito mais forte o cachorro. É. Porra aí, né? Ela acha que é maior do canil, né Tiago? Aham? Ela acha que é maior daqui do canil. Nura produção samburri, rapaziada. Na verdade, ela foi produção nossa, né? É. Foi quem? Foi berzelinha? Pela regra que fala, a produção é da fêmea, né? É, a fêmea cruza sozinha. A fêmea era sua, é. Parece que a fêmea cruza sozinha e o macho não contribui nada. Não contribui nada. Só pra vender. Ah, é, filhote do cachorro, na hora da produção é só da fêmea. É só da fêmea, né? Pra mim, a produção é dos dois, mano. Dos dois. É pensado no descinto, se você não quiser abrir a cobertura. Como é que vai nascer? Aí não sai as máquinas, não sai. É, ainda não tem igual gente não. Tem banco de sêmen, vai lá, compra o sêmen sem saber. Mas na lógica, assim, na regra, quem registra a ninhada é o dono da fêmea, correto? É, é o dono da fêmea, é. Então é, mas assim, pela ética, a produção é dos dois, né Tiago? Eu penso assim. Pela ética, Tiagão tá certo. Deu bom é dos dois. Deu ruim foi que você, aconteceu vai ser dos dois. Tiagão tá certo, a coerência é essa. Porque às vezes, o macho contribui muito mais do que a fêmea. Se a pessoa chegar, né, e, sei lá, pagar a cobertura e fizer questão disso, a produção tem que ser minha. Mesmo assim, eu acho que só nasceu tal cachorro por causa, entendeu? Do quadrador. A produção é das duas mesmo, né? Porque é 50%, 50% de genética, é a mesma coisa. Na verdade, sabe o que eu acho que tinha que ser? Como é que tinha que ser? Cruzou. Eu sempre vou achar que, sempre falei isso, pra mim a produção é dos dois. Ah, vou fazer por filhote. Quantos filhotes? Três por um. Os meus três, então, tem que ser produção do meu cachorro. Vou só te ficar sendo dado com a fêmea. Que é seu, produção. Que é meu registro, meu canil. Tá. Eu acho que poderia ser assim. Aí acabar essa palhaçada aí que tem, entendeu? De um com o outro, que produção minha, produção... Ei, olha o Tiagão arregaçando, Tiagão arregaçando. É... Agora ela... Mas na verdade, tu pega aí, vou com uma máquina. Aí nasce aí, os Hila, Volvo, é... Volpenhaque, tinha Mufasa, os cachorros. Porra, aí nasce os cachorros bonitos pra cacete. E aí? Não foi produção dos teus cachorros, não. Nasceu tudo da fêmea sozinha. Tudo da fêmea. Aí meu cachorro, por cartel, uma porção de gente usou aí, uma porrada de Merle maneiro. Ah, não. A produção é dos outros. Só nasceu Merle por causa do meu cachorro, porra. Produção de fulano de tal. Aí... Aí é mole, né? Aí é mole. Aí, que máquina. Tenta segurar ele aqui, Tiagão. Tenta seguradinha nele. Merle, tá, pessoal? Ele é igualzinho no olho, é, mano? Quando era pequeno. Merle. Topan. Monte dos Soares. Oi, cara. Vem. Olha o olho dele. É igual aquele cachorro lá. Azul, mano. E esse olho aqui é azul com verde. Eles ficam te olhando, Tiagão. Eu não consegui... Aí, rapazada. Topanzão. O que foi? Núrico é o patrô. Esse daí foi escolha nossa. O pessoal tá muito novo ainda. Vai mostrando os mesmos passos da mãe. Pata grossa ele tem, né, Tiagão? Canelão branco. Canelão grosso. Diga aí nos comentários esse negócio de produção, rapazes. O que vocês acham? Opinião de vocês quanto a isso? Que às vezes o nego briga e o caramba por causa dessas porras, velho. Não gosta de produção. Às vezes rola briga, discussão. Eu acho que propriedade e tal. O que manda é propriedade. Né, Tiagão? O cachorro é meu, acabou. O cachorro é meu. Se você quiser falar de onde que veio, você fala. Se você não quiser, você não fala. Tem obrigatoriedade nada, o cachorro é seu. Eu nunca fui em Instagram de ninguém, Facebook, pegar uma foto pra ficar publicando sem o pedido. O cara comprou, cara. Comprou. Quando a pessoa me manda, Tiagão, e cães de parceiros assim que compram aqui, eu publico pra mostrar, né, que o cachorro deu certo, o projeto deu certo. E pra festejar também a pessoa, porque a pessoa gosta. A pessoa gosta que você publique o cachorro dela. Mas às vezes tu esquece também, entendeu? Mas agora tem obrigatoriedade, de você não tem obrigatoriedade nenhuma de ficar fazendo isso. Não, até, isso não existe, cara. Você faz se você quiser. Isso não existe. Se você quiser, você faz. Comprotei um carro, tu vai botar um adesivo ali? É, eu vou ficar botando Fiat, Fiat, é, agência, tudo. Ah, não comprei em tal, porra, não existe. E ela não pode me obrigar pra essa porra. Mas assim, 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 eu acho que não daria problema, Jardim. Vamos supor, ah, o cara foi, pagou a cobertura, beleza. Aí tu recebeu teu dinheiro, é negócio, não é negócio? O cara quer registrar a neada dele toda. Beleza, mesmo assim eu vou achar que eu tenho uma participação nisso. Eu não, o cachorro. Ah, fiz por filhote. Porra, então os meus eu tinha que registrar pelo meu canil, e os que o cara ficasse pelo dele. Ia ficar bom pra todo mundo, entendeu? Porque senão, meu irmão... Não, se fez pro filhote, o dono do macho passa a ter mais direito ainda. É, ué. Mais direito ainda. Vou pegar o meu. Foi uma parceria, né, na verdade. É, porque sempre foi assim, né? Porque registra é a câmera, mas... É... Poderia registrar, entendeu? Se você não, vou registrar o meu, com a fêmea de fulano, com o macho meu e... Produção minha, né? Produção minha. Seria justo, pô. O cachorro vai ver tantos cães, vai ficar pra atenção hoje. A cachorra, é o que eu falo mesmo, ela não vai... Ela não cruza sozinha, tem que ter pai e mãe pra nascer. Eu nunca vi isso. Maneiro topão, hein, tia. Vai, vai ficar bem. Maneiro topão, hein. Vai ficar bonito o topão Monte Soares, hein. Topão Monte Soares e mamãe nua aí pra vocês, ó. Cachorro, o outro aí que veio pra... Pra brincar, hein. É o patrão Núria. Não tem como dar errado, né? Olha a canela da Núria. Olha a canela da Núria. A canela bem pitch, com a canela... Com a canela grossa. Tô fã Monte Soares e mamãe nua aí pra vocês. Tiagão Sambu, que é média de qualidade. Qual o telefone, Tiagão? 21, 9, 6, 7, 7, 4, 4, 6, 6, 2. Acho que agora é... Gravar, tem que gravar esse... 21, 9, 6, 7, 7, 4... 4, 6, 6, 2. 4, 6, 6, 2. Topão Monte Soares. Bora, rapaziada. Tamo junto. Ah, já gravou. É nóis. Três vídeos, não botou uma Coca-Cola, hein. É nóis. Como é que é, Tiagão? Três vídeos. Você não trouxe, não? Porra, tá de sacanagem. Você não trouxe, não? Não, aham. Sério mesmo? Três vídeos. Três vídeos. Limpei pelos bebedouros. Que o Luizão fala que limpa todo dia mentiroso. Arpar bicho, mais de 7, 1, que o Luizão. Limpou os bebedouros. Espremeu o Berne. Espremeu o Berne. Fez três vídeos. Nem uma Coca-Cola. Tamo junto, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Valeu, Tiagão. Valeu.